É o teu olhar O teu luar que eu encontro labirinto Longe, perto, ao redor de ti E no ar eu solto as asas do desejo Onde brilham cores vivas para ti E no mar eu te mergulho com um beijo E te trago em braços para o pé de mim É no teu olhar, no teu lugar Que eu te guardo em segredo Longe, perto, ao redor de mim É no céu, no mar, no teu luar Que há estrelas escondidas Longe, perto, ao redor de ti E no ar eu solto as asas do desejo Onde brilham cores vivas para ti E no mar eu te mergulho com um beijo E te trago em braços para o pé de mim E no mar eu solto as asas do desejo Onde brilham cores vivas para ti E no mar eu te mergulho com um beijo E te trago em braços para o pé de mim E no ar eu solto as asas do desejo E no ar eu solto as asas do desejo E no ar eu solto as asas do desejo Onde brilham cores vivas para ti E no mar eu te mergulho com um beijo E te trago em braços para o pé de mim Para o pé de mim E no mar eu solto asas do desejo Obrigado.